Você me conheceu antes da gente namorar Você tem certeza que quer terminar? Você tem certeza que quer terminar? Eu sabia de onde eu vim, pra onde vou voltar Você tem certeza que quer terminar? Você tem certeza que quer terminar? É que com você eu quieto, se você não presto Vai ser barra pesada ver o seu nego na barra e no chaveto Se der liberdade eu rodo toda essa cidade Vou cair na sacanagem, quem sofre é você Se der liberdade eu rodo toda essa cidade Beijo boca, tiro roupa, vai sair pra ver Se der liberdade eu rodo toda essa cidade Vou cair na sacanagem, quem sofre é você Se der liberdade eu rodo toda essa cidade Beijo boca, tiro roupa, vai sair pra ver Você me conheceu antes da gente namorar Você tem certeza que quer terminar? Você tem certeza que quer terminar? Você sabe de onde eu vim, pra onde eu vou voltar? É que com você eu quieto, sem você não presto Vai ser barra pesada ver o seu nego na barra e no chaveto Se der liberdade eu rodo toda essa cidade Vou cair na sacanagem, fala aí Jorge Se der liberdade eu rodo toda essa cidade Beijo boca, tiro roupa, vai sair pra ver Se der liberdade eu rodo toda essa cidade Vou cair na sacanagem, quem sofre é você Se der liberdade eu rodo toda essa cidade Beijo boca, tiro roupa, vai sair pra ver Acaí pra ver Acaí pra ver Acaí pra ver Acaí pra ver